Tô chegando no lugar de encontro, tá ligado? Pra encontrar a mina Só temos um problema técnico aqui, rapaziada O Chevette eu não sei não, mano Se vai aguentar chegar, galera Porque do nada aqui ele morreu, tá ligado? E não ligava, o bagulho ficou louco Ficou daquele jeito, tá ligado? Achei que tem um Chevette de C E detalhe, não pode deixar morrer Tá até assoviando, tá ligado? Tô parecendo o 911, rapaziada Tô parecendo o Porsche 911 Muito louco esse Chevette, rapaziada Não dá, mano Chevetteiro aqui, não dá, mano Cadê o banco? Onde que leva o banco pra frente? Eu sou baixinho, né, mano? Rapaziada, Chevetteiro É uma coisa estranha, mano Tô achando que, mano Não sei não Esse motor aqui, hein, tio Tomara que chegue ali, mano Já é perto, já, mano Deixei o R8 aqui perto Junto com o Ian, tá ligado? Porque se caso a mina Não for interesseira Não querer andar aqui, né, mano? A gente vai tentar armar aí Uma trollagem pra ela, né, rapaziada? Não tô dando essa aqui, não Tá ligado? Ó Tá bonito, hein? Ó, Chevetteiro aqui, rapaziada Tá indo que indo, tá ligado? Mas ele tá um pouco estranho, mano Algumas coisas, mano Não sei o que pode ser, tá ligado? Não sei o que pode ser Ah, morreu aqui, rapaziada Ai, meu Deus Já chega dando troca Vixe, Maria Oi? Oi? A Anne? É eu, o Mike, tudo bom? Beleza Deixa eu só tentar ligar aqui o carro É esse aqui É esse aqui Espera aí que eu tô tentando ligar aqui Que ele não tá ligando Viu? Não, isso aqui não tem nada a ver Você não ajuda eu dar uma empurradinha aqui? Você acha que eu vou ajudar mesmo? Pode que não, né? Pra mim conseguir ligar ele É sério, meu Hã? Então é porque Tipo assim Esse aqui é o meu carro dourado, sabe? Poxa, mãe Não tem a ver Só porque Já não tô no dia bem O carro já deu problema aqui Você vai ficar falando assim do carro Aí é complicado, viu? Hã? Ô, louco Esse carro aqui é novo É top Você não me ajuda a dar uma empurrada Não? Pode empurrar só assim Não pode empurrar Me ajuda a dar uma empurrada aqui no carro? Não Tá louco, mas, meu Não vou Me tem a ver os bancos do carro Não custa nada, entendeu? Vou pegar aí E aqui Só me ajuda a dar uma empurradinha Ih, quase caí Quem que vai andar? Isso daqui Não vai, pode dar empurrada Me ajuda a dar uma empurradinha aqui Pra tentar dar um tranco Poxa, sério mesmo? Sério? Ai, quem que vai empurrar isso aí? Ó, eu vim te encontrar aqui no Do maior bom coração aqui Fazer isso É, se pra mim você encontra o carro Poxa, aí Me dá uma forcinha aí dando empurrada? Rapaz, tudo lindo Tô tentando ligar aqui no bar Meu Deus, o que que aconteceu aqui? Vou tentar arrumar aqui pra nós sair Poxa, eu não vou encher esse carro Hã? Eu não vou encher esse carro Mas por quê? O carro tá do pé, tudo bonitinho Deixa que abra aqui Deixa que abra mais, padrinho Meu, o que que tem a ver o carro? O carro é top Não rola mesmo? Não Você podia me dar uma ajuda aqui, né? Vou tentar ligar ele Sério, mano? Ô, louco, mano Vou tentar fazer ele funcionar aqui Vai tá difícil Ô, beleza? Ô, você não ajuda a dar uma empurradinha aqui, não? Ajuda mesmo? Ela não quer ajudar a empurrar aqui, mano? Tem que ir pra frente ou pra trás, mano? Caraca, hein, velho Certo? Certo, porém Ok, eu vou empurrar um pouquinho pra trás aqui Sim, pra lá, tem É Comigo, comigo Morreu, tá? Morreu Tá, filho Agora eu vou colocar ele na rua, peraí Eu vou fazer ele ligar, você vai ver Vem Vem pra frente Vem Puta, filho Peraí, meu Pichinho pesado Ah, tem que ligar Ah, tem que ligar Tchentadeira Tá, pega, rapaziada Ih, eu tranco, mano Caraca, mano Peraí Peraí Não tá indo, rapaziada Que louco Vamos aí Vamos dar um embalo ali pra passar esse quebrão, mano Descendo ali ele vai Acho que eu tenho que engatar antes, tá ligado? Aham Carro velho, né, mano? Deixa eu entrar Tá, pega Já pensou se desgoverna? Sim, eu vi Calma aí, calma aí Tem que esperar agora, né? É Deixa eu ver se eu consigo engatar ele Não estragou Aham Eu vou assistir Vamos ver Travou, né? Travou Vamos ver, acho que agora vai, mano Pode ir? Vai Caraca, isso que... Como que você chama? Fortunato Fortunato Uma lenda Fui, né? Olha 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 Vamos ver. Boa! Estragou, hein Rapaziada, deu ruim aqui, mano Chevette não liga, tá ligado? Eu acho que esqueminha ali Já perdeu, né, rapaziada? Porque O carro morreu na frente da menina, mano Ó, agradecer esse cara aqui que me dá uma força empurrando aí Tudo certo? Valeu, mano Mas eu acho que daqui eu vou empurrar ele pro brejo Que ele não vai ligar não, você viu, né? Ele tava ligando, mano, certinho Já era, mano, e agora, hein, velho Rapaziada, hein, cheveteira, mano Que que deu, mano Aí ferrou, hein, mano Aí não dá nem graça mais de voltar lá atrás da menina, hein, mano Vamos por acaso Passei a maior vergonha da minha vida, acho que agora não encontra, hein, mano Das últimas vezes eu ia pro Uno E o Uno pelo menos liga, né O Uno não acontece isso, mano Eu não sei o que que deu aqui, tá ligado? Vamos tentar pegar e descobrir, né, mano Vamos tentar descobrir Valeu, mano Eu vou levar ele até um posto de gasolina aí embaixo Vou tentar deixar ele ali Beleza Daí eu vou tentar resolver Valeu, hein, mano Tamo junto, hein Ai, rapaziada Eu vou ter que pedir pro Ian levar o R8 pra mim, mano Só tem um porém O Ian nunca dirigiu o R8 Eu não sei nem se ele sabe Dirigir o R8, rapaziada Então, ai, cara, esse vídeo aqui deu problema, hein, tio Esse vídeo aqui deu problema, hein Você tá doido, filho Tá doido Meu Deus do céu Ai, caramba Deu pau em tudo Eu acho que, nossa, pra ajudar o posto de gasolina não é É, em outro lugar Caramba Bom, então eu vou descer aqui e vou deixar o carro ali no final da rua Não tem onde deixar Vou deixar ali E aí tentar guinchar ele Fazer alguma coisa Vamos ver o que nós faz Não sei, não faço ideia Rapaziada, voltei aqui pra casa Com o seu chevette aqui no canto aqui, tá ligado? Tá quase subindo ali em cima já pra guardar E mano, passei vergonha Que vergonha, cara Sério galera, passei vergonha hoje Eu achei que eu ia trollar a menina, tá ligado? Porque ela é interesseira, né? Deu pra ver que na hora que eu cheguei com o chevette Ela me esculachou, vocês lembram aí, né? Vocês viram isso Só que eu passei vergonha Porque eu não achei que o chevette ia morrer ali Bem na hora que eu chegasse pra falar com ela E que depois não ia nem ligar mais, né? A sorte aí que a gente encontrou um inscrito do canal Queria mandar um abraço aí pra ele Que ajudou a gente a empurrar o carro E chegar até uma descida ali pra parar o carro E pedir um guincho O guincho trouxe o carro aqui Vem direto no embalo e entrou aqui dentro, mano Vai ficar por aqui mesmo Eu sei que essa vergonha que eu passei hoje É no débito Porque eu já passei ao vivo E eu vou passar de novo Aqui no YouTube pra vocês Mas não vamos desistir do chevetão não, né rapaziada? Eu vou levar ele pra fazer alguns ajustes E da próxima eu vou de Uno Ao invés de chevette, né mano? Enquanto o chevette vai fazendo os acertinhos nele Deixa aí nos comentários O que vocês acharam desse vídeo A opinião de vocês é muito importante Manda o canal aí pra todo mundo Tamo rumo a 14 milhões de inscritos Conto com a ajuda de vocês aí, ó, beleza? E bom rapaziada, eu vou indo nessa Muito obrigado todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu e fui! Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma